E prometo diante de Deus, das nossas famílias e dos nossos amigos, continuar amando você, respeitando você, prometo cuidar de você e cumprir com todos os deveres de um esposo para com sua esposa, enquanto Deus não conceder vida, assim prometo. Eu, Daniela, e ser com você, Cláudia, e minha esposa, e prometo diante de Deus, das nossas famílias e dos nossos amigos, continuar amando você, respeitando você, e grande de você, prometo também honrar você, e cumprir com todos os deveres de um esposo para com sua esposa, enquanto Deus não conceder vida, assim prometo. Aplausos 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 Vamos aos cumprimentos